Então galera, vamos tá iniciando mais uma aula aqui sobre Bubble. Primeiramente, agradecer os 1.302 inscritos, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e é isso aí, tá? Quero lembrar, quero falar com vocês também que a gente conseguiu aqui o botãozinho de valeu, tá? Quem quiser dar um valeu pra gente aí, é simbólico, tá? Quem que tiver disponível é isso aí, tá? Isso aí também seria bem legal até pra mim saber como é que funciona essa plataforma do valeu, tá? Eu quero disponibilizar também a questão dos membros lá, só que ainda não tá disponível pra mim, eu não sei como é que ativa eles, mas pra mim ainda não tá disponível, tá? Mas quem quiser ajudar aí, tamo junto, tá? O link do curso tá aí embaixo e é isso aí, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar como é que a gente consegue desenvolver um aplicativo Bubble, na verdade transformar um aplicativo Bubble em um aplicativo instalável no computador, tá? Lembra que a gente tem como a gente empacotar aplicativos web em aplicativos instalados pra smartphone? Também é possível fazer aplicativos instalados do Bubble em aplicativos pra Windows, tá? E isso seria legal por quê? Porque primeiro que você pode, às vezes pode ter um aplicativo que você quer disponibilizar ele só de forma instalável no Windows, então vamos supor, se você tem um aplicativo de delivery, você quer que a parte do restaurante seja instalada no computador, então eu acho que isso deixa um aplicativo mais profissional, tá? Posso estar errado, mas eu sempre procurei isso na internet e eu nunca tinha achado. Na verdade esse aplicativo já tem um tempo já que eu tô querendo fazer essa aula pra vocês, mas acaba vindo outras aulas na mente, vem outros compromissos e acaba indo fazendo, tá? Mas é basicamente isso. A gente tem um aplicativo aqui que a gente vai testar, que é esse PDV aqui, tá? Então vamos pegar esse PDV aqui e a gente vai transformar esse PDV num aplicativo instalável, tá? É bem simples, na verdade é só um empacotador basicamente, tá? Então a gente simplesmente pega o link, o link não precisa ser um link de produção, tá? Pode ser um link qualquer, de preferência que seja de produção, né? Pra não ficar esse vestião aqui, mas tudo bem. O que que ele vai fazer? Esse sistema só vai fazer com que os... É como se fosse criar um navegador próprio pra aquele... pro seu aplicativo, tá? Então ele vai fazer um instalador, mas como se fosse um navegador, tá? Que vai ser instalado no computador. As vantagens são porque... Às vezes os navegadores, tem muitos navegadores que bloqueiam acesso à câmera, acesso ao microfone. Então como você vai ter um sistema instalado, você tem acesso a esses dispositivos, esses devices, de forma mais simples, tá? Com uma permissão maior, tá? Vamos dizer assim. Então o site é esse aqui, ó. É o DeskFear, tá? Eu vou deixar aí embaixo aí, vocês vão poder clicar nele aí e vão poder fazer esse processo, tá? O site é esse aqui, tá? É... Você simplesmente vai colocar o link do seu aplicativo, tá? Vai converter. Eu não lembro se eu tenho... Se eu já tenho aqui e-mail salvo. Vamos tentar colocar aqui o meu aqui. Vgmail.com Beleza. A senha, eu não lembro qual senha, mas aqui bem que eu tô criando, na verdade, né? Eu não sei se eu tenho um login, vamos ver se eu tenho um login aqui. A senha deve ser uma senha padrão que eu coloco, uma senha simples, só pra fazer o sistema. Vamos tentar conectar aqui. Não tem... Será que eu não tenho conta aqui? Ixi, vou ter que fazer uma nova. Vamos redefinir aqui pra não... Atrapalhar o sistema em cheio de... Vamos entrar aqui, vamos resetar ele, tá? Vamos resetar a senha aqui, porque eu já tinha ela salva. E deve ter aplicativos também nele também. De testes que eu fiz. Vamos até ver aqui, tá? Confirmar. Ok. É bem simples, tá? É só fazer uma conta, tá? Quando você converter aqui, você cria uma conta aqui. É bem simples, que no meu caso aqui, eu acredito que eu já tenho aqui já. Então, já confirmei. Vamos ver se eu consigo logar aqui agora. Tirar essa tradução, que essa tradução atrapalha. Tentar logar. Então, logou. Vamos tentar converter aqui. Eu acho que tem um limite de aplicativos. Então, vamos lá. Aqui, você colocaria o nome do seu aplicativo. Vou colocar aqui como pdv. Pdv. Você poderia colocar uma imagem. Eu não tenho uma imagem aqui. Vamos colocar pdv equal, tá? Deixa eu ver se eu tenho um tamanho. Eu acho que tem um tamanho específico pra... Tem que ser de mil e vinte e quatro. Então, vamos pegar uma imagem aqui e vamos abrir o editor aqui. Pdv. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Pdv. Vamos pegar esse sistema aqui mesmo. Aqui, ó. É outro sistema, tá, gente? Eu vou... Não queria pegar de um sistema conhecido, não, porque... Pra não ter problema. Mas vamos pegar esse aqui. Vamos abrir ele aqui. Deixa eu copiar. Copiar a imagem. A gente viu aqui que o tamanho do ícone tem que ser de... É... Mim e vinte e quatro. Vamos fazer o tamanho que tá pedindo aqui, tá? Vamos lá. Mim e vinte e quatro por mil e vinte e quatro. Vamos só colar aqui. Vamos abrir, vamos aumentar um pouquinho aqui. Ok. Beleza. Eu vou salvar esse aqui. Eu vou salvar um... Um jpeg pra não pesar muito também. Vou salvar aqui. Beleza. Já tem o nome. Eu coloco aqui qualquer coisa. Vamos salvar. E beleza. Vamos fazer o upload aqui. Ok. A gente pode traduzir a página aqui pra gente entender melhor o que tá acontecendo. Então, configurações iniciais da janela. Essas configurações são as configurações da primeira janela que é aberta. Quando o aplicativo é inicializado. Pode ser alterada a qualquer momento. Então, aqui a página inicial vai ser essa página mesmo. A largura de pixels. Então, a largura pra altura. Então, eu vou deixar do jeito que tá aqui. Tá? Aqui seria a janela como é que vai ficar o seu aplicativo. É... Bom. Quando marcada essa janela, estará sempre acima de todas as outras. É... Maximizado. Aí tem o tipo de tela que você quer. Tela cheia, maximizado, fechável, redimensionável e plano de fundo transparente. Eu vou deixar aqui ela fechável, tá? Vou deixar marcada como fechável. Sempre no topo. Vou deixar... Sempre no topo. Vou deixar essa configuração mesmo. Janela sem moldura. Vamos ver se janela sem moldura. Ou janela com moldura. Vou deixar sem moldura, tá? Vai ficar mais... Mais... Não é mais novo. Não vai aparecer aqueles aplicativos antigos. Vamos criar o aplicativo aqui. Vamos esperar. Eu já tenho umas outras aqui que eu tinha feito alguns testes. Então, vamos deixar esse aqui inicializar. Esperar um tempinho. Beleza. Vamos deixar, vamos deixar. Isso aqui é uma mão na roda, tá, gente? Isso aqui é uma nova forma de apresentar o seu aplicativo para um possível contratante, tá? Você tem um aplicativo mobile, tem um aplicativo web e tem um aplicativo instalado no Windows. Eu acho isso... Eu acho fantástico isso. Dá uma cara mais profissional. Pelo menos eu acho isso, tá? Então, galera. Eu não sei o tempo que vai demorar aqui. Eu vou deixar carregando aqui. Assim que estiver pronto para download, a gente vai voltar aqui e vou fazer o download para vocês verem como é que vai ficar, tá? Então, galera, voltando aqui. A gente já fez todo o processo. Agora a gente faz o download. Vamos salvar aqui, vamos salvar na área de trabalho, mas vamos colocar aqui como sistema, tá? Sistema. Deixa eu abrir. Isso aqui são packs de vídeo. Não, isso aqui é de edição de vídeo. Não, tem que ser sistema. Deixa eu abrir essa página aqui. Beleza. E eu vou salvar aqui, tá? Então, salvei. A gente está com o arquivo aqui. E é só a gente extrair ele aqui, tá? Ele não é necessariamente um arquivo instalável, tá? Você pode utilizar... Existem alguns programas que fazem... Vamos supor, você tem uma pasta com o sistema, tá? Vamos ver aqui se ele já... Você tem uma pasta com o sistema e você consegue, com outro programa, fazer com que todos os arquivos dessa pasta, eles sejam instalados, ou melhor, eles sejam inseridos lá no Drive, no C2. lá. Caso seja arquivo de programas, nesse caso aqui, 64 bits, ou se for 32 bits, estaria aqui, tá? Existem programas que fazem com que você pegue uma pasta e coloque automaticamente dentro dessas pastas de programas e cria também um atalho no desktop, tá? Aí acaba simulando como se fosse uma instalação, tá? É uma forma também de você fazer, mostrar mais profissionalidade, tá? Ninguém precisa saber o que acontece por trás. Desde que ele esteja na pasta do C2 pontos e esteja um íconezinho no desktop, vai aparecer que ele é instalável, tá? Mas aqui você já tem um sistema pronto. Você tem em algumas Windows, Linux, esse Darwin aqui. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o Windows, então a gente vai abrir ele aqui, tá? É esse sistema aqui, ó. Que nada mais é do que aquela página, tá? Só que em volta de um sistema. Aqui, como a gente colocou... Aqui eu tinha colocado redimensionável, né? Acho que eu não coloquei a configuração correta lá. Porque aqui eu não estou conseguindo nem... Deixa eu ver se eu tenho uma opção aqui. Eu não estou conseguindo fechar aqui, tá? Mas aqui, vamos supor, se eu tenho um item lá do banco de dados... Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Eu não lembro qual que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, puxou isso aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer a venda desse item aqui, tá? Eu tenho aqui que ele é 5 e vou adicionar o carrinho, tá? Eu não sei exatamente qual que é os outros produtos que eu tenho cadastrados lá. É, eu não vou saber. Mas enfim, aqui o sistema funciona normalmente, tá? Como se fosse uma página web mesmo, tá? Só que lembrando, ele só vai funcionar porque ele vai pegar as informações da web. Então, ele vai precisar de estar conectado à internet, tá? Então, você poderia fazer todo o processo aqui. Aqui a gente está vendo aqui que ele está pegando total aqui, ó. Então, isso aqui... É, vamos finalizar aqui. Ele está pegando aqui em cima, está vendo? Então, quer dizer que toda essa página aqui é o sistema. A gente poderia finalizar, a gente até finalizou aqui. E aqui tudo funciona, tá? Você pode abrir caixa, pode retirar, tudo que a gente tinha feito lá no sistema, ele funciona aqui, tá? Ele só ficou meio feiozinho assim porque, na verdade, as configurações que eu fiz aqui não foram configurações apropriadas, tá? A gente tem que ver uma configuração que se encaixa melhor. Deixa eu fechar isso aqui. Fechei aqui, tá? A gente só tem que saber qual o tipo de configuração que a gente quer aqui. A gente pode vir aqui e a gente pode até fazer upgrade aqui, se a gente quiser pagar, né? Mas a gente consegue fazer uma alteração aqui. Vamos supor, para inicializar sempre ao topo, maximizar, minimizar. Aqui eu coloquei como full screen, por causa disso aqui, ó. Tinha que ter que desmarcado isso aqui, ó. Mas aí é a gente saber como é que a gente quer a configuração do nosso aplicativo. Aplicativo instalável, né? E é isso aí. E lembrando também, configurar também a questão de visualização, tá? O tamanho da página, tudo certinho. Isso aqui a gente não configurou. A gente deixou por default mesmo. O que estava aqui, a gente só botou para rodar, tá? Mas eu queria mostrar para vocês esse site aqui, que eu acho um site muito legal para a gente desenvolver aplicativos instaláveis utilizando o Bubble, tá? Mas é uma forma de empacotar seus aplicativos. A gente tem como empacotar via Android, empacotar como iOS pelo PWA Builder. A gente tem o Web2 APK para fazer empacotação de aplicativos Android. E a gente tem esse deskfear, tá? .com. E é mais uma opção, tá? Eu acho bem legal e queria compartilhar com vocês, tá? Lembrando, galera, que quem quiser mentorizar, é só entrar em contato comigo lá no Instagram, tá? railan.bubble. O link do curso está aí embaixo, tá? Quem curtiu o vídeo, além de curtir também, tem essa opção de dar um valeu aí, tá? Uma gratificaçãozinha aí pelo vídeo, eu quero saber como é que isso aqui funciona, tá? Eu não quero eu mesmo pagar para mim, porque como a gente acabou de ter monetização no canal, eu não quero dar mole com isso aí. Porque eu sei que se a gente tentar fazer as coisas para a gente mesmo, como monetização, ficar vendo os vídeos, esse trem, o Google dá pau. Então, eu nem vou tentar fazer esse trem, porque tem que colocar, tem que entrar na conta, tem que usar o cartão de crédito, então nem vou nem testar. Mas quem quiser aí, ajuda muito, tá? Eu quero saber como é que isso aqui funciona. Mas isso aí, tamo junto, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E é isso aí, tamo junto e até a próxima. E fui!